Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols! O dia 20 de agosto vai ficar marcado na história do futebol brasileiro. Nossa seleção conquistou o ouro olímpico, o único título que ainda não tinha. Quem foi ao Maracanã curtir a partida contra a Alemanha, jamais vai esquecer esta vitória. Torcida toda alucinada, que foi pro brasileiro, isso significa muito, porque era o único título que a gente não tinha. E é isso aí, nós somos campeões agora e vamos fazer festa. Nossa senhora, fomos campeões. Cada momento do jogo é algo indescritível. Parabéns Brasil, somos campeões! Devolveu o 7x1, menor do que o 7x1, mas devolveu. O Brasil finalmente realizou o sonho de conquistar a medalha de ouro no futebol ao vencer a Alemanha nos pênaltis. Depois do vexame na Copa do Mundo em 2014, um grande presente ao torcedor brasileiro. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai!